Nesse exato momento, dá partida nela Olha, olha aí, olha o fluido, chegou aí, ó Pisa Ó Aí Chegou o S10, ficou sem fim Sem freio Olha o que nossos amáveis cãozinhos podem fazer Ataque do pet, olha isso Mordeu aqui, ó Mordeu O fluido de freio escorreu Escorreu tanto que chegou aqui totalmente sem freio Porque você vai pisando E vai jogando fluido de freio fora O fluido de freio vai saindo pra fora aqui Vai saindo pra fora E aí, chega o momento que fica sem freio Porque aí acaba o fluido de freio Certo? Melhor tá mostrando pra mim mais um problema ali Eu vou chegar lá já já Ou melhor, você vai ver aquele ali Durante o vídeo É, você não vai, não vou entregar assim Rapidinho Aham Vamos lá E o cliente E tem mais Não, esse vídeo aqui tá interessante Ataque dos pets Ataque do pet no S10 Ataque do pet, olha aqui Fluido de freio Pra você ter uma ideia Pra gente colocar ela pra dentro A gente teve que Abastecer com fluido de freio Dar umas bombadas Pra chegar aqui Pra manobrar aqui Porque ficou 100% sem freio Você vai acompanhar a troca desse flexível E mais do que o milionário mostrou ali pra nós Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Campeão 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 Isso aqui que eu vos falo Leonetão Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 Do Sinop do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de caminete Gracia Sim Do seu canal preferido Do seu canal Número U Assista ao vídeo E fique fã Onde você já viu Fragras do cotidiano Como esse Os percalços De um dono de caminhonete É impressionante Como o cachorro Gota de comer O principal Acho que o mais gostoso De um cachorro É o cabo do BST O milionário tá lá em cima Ele vai fazer Um momento épico Agora pra vocês entenderem O que que aconteceu Com aquela caminhonete ali Nós vamos lá ver Você desenvolveu um momento Épico agora Beleza Mas antes de qualquer coisa Por favor Comenta Se inscreva E dá like Dá like Vamos lá conferir Deixa eu baixar um pouco Vou mostrar pra vocês agora O fluido de freio vazando Quando pisa Quer ver? Vai lá milionário Pisa no freio Olha lá Começou a merijar Olha lá Nesse exato momento Dá partida nela Olha aí Olha o fluido Chegou aí Pisa Olha lá Olha aí Beleza Beleza Você sabia que isso aconteceria né Você estava esperando Pra isso acontecer né Vocês viram aquelas bolhas de ar que saiu no começo ali Aquilo é o famoso freio com ar Aí o ar foi saindo Foi saindo Foi saindo Chegou aqui o fluido Agora e saiu Esses guichos Que vocês viram aqui Escorrendo Beleza Então dessa maneira Você vai Um pouco da pressão vai passando aqui pras rodas E vai freando o veículo Na frente e vai segurando um pouco Chega o momento que de tanto pisar Joga pra fora E aí acontece de ficar sem freio Totalmente Devido ao fluido de freio A ausência do fluido de freio Tranquilo? Então é isso aí Senhoras e senhores Vamos lá Agora o milionário está em cima aqui Mas deixa eu mostrar a parte de baixo aqui logo Que ele mostrou Aqui milionário O cliente falou assim O cliente falou assim Essa caminhonete Ela está marcando toda hora Nível do óleo baixo Nível do óleo baixo Eu vou lá Aí está ok Isso dá pra vocês ver pra mim Se tem que completar o que está acontecendo Então está A gente anotou mais esse inconveniente Passando pro cliente E olha o problema aqui O cachorrinho Comeu o sensor de nível Olha aqui Olha o fio arrebentado aqui Deixa eu dar um zoom lá Olha lá Olha aí O petzinho O cachorrinho comeu O sensor de nível Olha isso Aí está dando baixo Então vamos fazer o seguinte agora Vamos emendar esses fios aí Vamos fazer uma solda ali Vamos emendar esses chicotes Certo? Apagar a mensagem Passar a parede Apagar a mensagem Aqui tem que ser substituído Flexível O nome dessa peça aqui É flexível de freio É flexível de freio Será que ser substituída E também A troca total Do fluido de freio Vamos dar uma troca de fluido de freio Nessa caminhonete E vamos ver se o cliente vai querer fazer mais alguma coisa Aqui Neste veículo Kit conforto O Leonardo está lá em cima Mais o kit conforto Também E vamos resolver Essas pendências Para o cliente aí Vocês vão acompanhar Neste vídeo Ele falou que trocou E tal Sem etiqueta Vamos ver com ele certinho Está sem etiqueta Se ele quer trocar o olho também Já Já Porque aí a gente já faz o que Se a gente já Acerta o sensor E já faz uma troca Para ele acompanhar Do zero A não ser que ele tenha certeza Que o olho está novo Ele falou algo Sobre a troca de óleo Vamos verificar para ele S10 Flex Motor 2.5 Ecotec 4x2 Mas os cachorros adoram Esse tipo De situação aí Mas gosta de comer Sensor de ABS Sensor de Flexível Sensor de ABS Sensor de nível É O que mais que já comido O que eu sei O que a gente lembra O sensor de ABS é campeão É 90% A maioria come sensor de ABS Sessores em geral Embaixo do carro Eles vão mordendo tudo E roendo tudo Som da lâmbida Tem um Corolla aí Que trocou o som da lâmbida Quem lembra Tem um vídeo no canal Trocou o som da lâmbida Eu clico no meu som da lâmbida Enfim Essa parte de fio Embaixo ali Cachorrinho vai lá e ataca Tranquilo Vamos acompanhar esse serviço aí Olha lá Milionário já agarrou na orelha E já colocando um lado Do pit conforto O flexível está ali Olha lá O flexível Removido Também já removeu o flexível Esse homem Por isso que o melhor Milionário é o Robocop Olha lá O flexível Olha ele aqui Olha a mordida Não vai focalizar Olha lá Então o flexível Removido Vamos trocar ele Já vamos deixar escorrer Todo o fluido Porque É uma troca E com certeza Já entrou ar Aí no sistema Demais Já Esse momento Esse momento De Que vazou tudo Olha Aqui ó Um aterramento Aqui também Foi rompido Só que aqui Ele comeu o fio Vai ter que fazer O fio aqui Olha aqui Daqui Aqui Não sei se foi O cachorro Ou arrebentou A gente pegou E foi dar aquela Olhadona Olha já estava Amarrada aqui Vai ter quebrado O suporte ali Eu acredito E aqui o O chicote Olha lá Vamos ter que agarrar na orelha Se não agarrar na orelha Não vai Tem que agarrar na orelha Não Já está Arrebentou Não Fica Pare de Querer Pare Seu lazareto Vai me matar Sai daqui Fazendo neste exato momento A sangria do freio Certo E aqui ó Olha o flexível A gente colocou aqui É um flexível paralelo A gente falou Vamos botar esse flexível paralelo aqui E dele A gente vai pedir o original O original 20 dias para chegar Ó Kit conforto Instalado Aí tirou o estepe né Tirou o estepe fora Para fazer o kit conforto Mas vocês sabem Como é que o kit conforto volta Não é mesmo? E olha só isso aqui ó Roda destinada exclusivamente Ao uso temporário Retorna ao serviço Retorna ao serviço A roda substituta O mais breve possível Máximo 80 km por hora Essa roda aqui É para pegar 80 km por hora A gente lavou Calibrou o pneu Criou um protocolo águia Que você já conhece no estepe Mas deste 10 Olha aí Tem que O estepe é para 80 km por hora Quando chegar a roda original Vamos falar com o milionário Vamos fazer aquele esquema milionário De nós colocar um Um baguete em volta Vamos tentar deixar É Fazer burlar Vamos burlar o O faro do cachorro Olha aqui ó Fizemos a emenda aqui do fio Olha lá E já colocou aqui ó Já isolou E aqui na frente Ah o cliente autorizou Trocar o filtro Fazer a troca de óleo Certo? Autorizar o trocado de óleo E olha aqui Fizemos O reparo no chicote aqui Do sensor de nível agora Olha aí Então Vai apagar Se não Se continuar a mensagem A gente passa o aparelho Reseta Faz alguma coisa Certo? Mas aqui ó O problema do sensor de nível Que ele estava reclamando O cachorro comeu Agora passamos ali Isolou com a fita Bem isolada Fizemos a troca de óleo Deixa eu lembrar de manhã Era um filtro cinza Né? Branco Mais claro E o óleo do motor trocado Show de bola Show de bola? Que vídeo diferente Hein? Ei Dimas Fala agora aí Dimas Fala agora aí Dimas É só vídeo de não sei o que E esse agora Um vídeo de S10 Com o ataque dos pets S10 Reclama aí Dimas Que S10 bonita Né senhoras e senhores Olha que azulzão Chique show Muito bom S10 flex Com baixíssima quilometragem Motor 2.5 Vamos ver o ano dela aqui Vamos dar aquele confere do ano 2019 Olha que beleza 2019 Toda etiquetada Toda original E o mais importante A quilometragem dela Então o senhor falou Quilometragem baixa Sim Para 2019 Olha lá 46.666 quilômetros E olha lá Cadê o O A mensagem de Fluido baixo Olha que beleza Hã? Sensacional Senhoras e senhores Olha aí Então é isso aí Finalizando o serviço O freio ok agora Apagou a luz do freio também Nota 10 Né? Nota 10 Senhoras e senhores Nota 10 Hilux flex Ataque dos pentes Quando chegar Como eu falei para vocês Durante o vídeo A solução aqui vai ser qual? Tirar o Já está solucionado Só que o flexível Não é original E aí vamos botar Isso para ele na rodada Daqui 20 a 30 dias A rachinha vai pedir para entregar Um original E aí quando chegar A gente liga para ele E ele vem trocar Tranquilo senhoras e senhores Aí tem que fazer novamente A sangria Mas ele não precisa trocar mais Ele troca no fluido Hoje Aí ó Como vocês acompanharam Olha o Olha o motor e filtro É aquilo que eu falei No anterior vídeo também Eu falei para ele Vamos fazer uma troca agora Você já fica Você já fica É com o motor em dias Porque não tinha etiqueta Né? Não tinha etiqueta Ele falou Não tudo bem Então troca o óleo Já faz tudo A nossa etiqueta está aqui Olha lá Olha que interessante ali Horas do motor 1495.9 Hora de marcha lenta 516 Vocês viram ali? Então faz as contas E aí para você Quanto tempo o motor Fica de marcha lenta Olha aqui agora 4656 Beleza? Então nossa etiqueta está aí Serviço pronto Os mimos para o cliente Chaveirinho da águia está aqui Olha aqui Beleza Certo? Isso aí E mais um serviço Top Gun Terminado Com êxito Gostou desse serviço aí? Gostou desse serviço? Então por que você não comenta? Fala para mim Por que você não comenta? Faz algum comentário O Dimas fala Que aqui só tem vídeo De rádio Que estou colocando Óleo de câmera automático Né Dimas? Não sei Então agora fala aí Dimas Olha aqui Totalmente inusitado E talvez Não vou falar não Se eu falo Será que eu falo? Será que eu não falo? Deixa eu ver se eu falo Uma novidade Reacionada a publicações Talvez Talvez Veremos Não vou falar nada Não vou falar nada Sensacional Comenta alguma coisa Comenta aí Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Lh Três dias depois Não Não é uma sensação De déjà vu De já vu De já vi Aquela sensação Diz que você já viveu Esse momento antes Todo mundo tem Não tem? Três dias depois O cachorro Atacou novamente O flexível Olha isso Aí o cliente ficou sem freio Pegou em casa Uma fita isolante Fez um remeto Para chegar até aqui Olha lá O cachorro Atacou novamente O vídeo já estava Terminando O vídeo já estava Terminando E O cliente chegou aqui Eu vou Gravar essa nova tomada E vou Adicionar o vídeo Vamos dar uma olhada Daqui Daqui a gente fez Ó Aqui Não atacou ainda Tá ok Tá 100% Aqui Também não Rapaz Vamos passar Graxa Talvez Um óleo Passar alguma coisa Para evitar Para burlar Para burlar O faro do cachorro Como eu falei Para vocês Eles adoram Eles gostavam De extensor de ABS Mas agora É uma bull terrier A raça Aquele cachorro Que tem o nariz fino Ele gosta de flexível De freio Será que ele bebe Flexível Milionário Que ele morde E é quente E é quente Ele vai morder E vai sair Na boca dele Olha aí Ainda bem Que não foi o original No original A gente tinha planejado De colocar nele Um conduíte Alguma coisa Certo Mas No paralelo Vamos ter que fazer também Vamos inventar Alguma blindagem Aqui Para o cachorro Olha aí A S10 Azul Novamente Ela aí Linda Flex 4x2 E vamos trocar Novamente O flexível Vamos ver Pelo lado bom Ainda bem Que não era O Original Mas no original A gente ia colocar Um baguete Por fora Beleza Vamos repetir O processo Intressionante Né vizinha Repetir o processo Vamos colocar O flexível Novo Novamente Certo Vamos Instalar Sangrar O freio De novo Vai ter que sangrar Não precisa trocar Que foi trocado Nesse caso Vamos sangrar Tá novinho Ok E vamos fazer o seguinte Vamos pegar Aquele baguete Aquela mangueira Corrugada Vamos colocar em volta Aqui E passar uma graxa Para ver se Se engana O faro do cachorro É isso que nós vamos fazer Senhor e senhores Teve um corola Que o cachorro comeu O sensor A luzão da lâmina E a gente passou graxa O negócio O cachorro parou de morder Não mordeu mais não Não mordeu mais Então é isso aí É isso que nós vamos fazer Beleza Tá ali a peça Ali A nova E na original Principalmente Olha lá Esse Como eu expliquei Já no começo Isso aqui Eu vou O cliente que fez Isso vai chegar aqui Porque quando a linha de freio Fica com vazamento Como o que ficou aqui Rapaz O veículo Fica sem freio totalmente Porque sem pressão Não há freio De forma alguma Beleza Então é isso aí Senhor e senhores Uma dica importantíssima Quando estiver fazendo Sangria de freio Não deixa faltar fluido Aqui no reservatório Eu já vi algumas lambanças Já De De fazer sangue de fluido E deixar secar aqui E sei lá E dá pra Então Sangrou Vem aqui Sangrou Vem aqui Sangrou Vem aqui Beleza Aqui nós temos a manta profissional Olha lá Vai lá Vai levantar Vai levantar ela agora Vamos lá Olha o que a gente desenvolveu aqui Vamos colocar essa blindagem Em volta Tá vendo Essa mangueira corrugada aqui E vamos E vamos isolar Com fita isolante Olha lá Agora o flexível Ele tem uma proteção Vamos supor aqui Que o cachorro goste Do sabor Do flexível Que é o que parece Como vai ter essa fita isolante E mais Essa mangueira por fora Teoricamente Não vai agradar O paladar dele Certo E mais Vamos passar um pouco de graxa Por cima Ali Pra solucionar Esse ataque Do pet Rapaz Que coisa A gente achou Que já estaria ok Então tá ali Fazendo a blindagem Desse flexível Essa fita Dá pra botar Naquele outro Ali do lado Nos outros dois Ali Dá pra colocar Já vamos colocar Nesses outros dois Isso Muito bom Parabéns Isso aí Já vamos colocar Nesses três Os três flexíveis Do freio da camionete Vamos colocar Nos três Já Pra evitar Pra evitar Do cachorro Vai que ele vai Naquele Tá duro Ele vai pro outro Aí acontece Novamente De ele atacar Lá Já vamos colocar Novamente Aqui ó Olha lá Fazendo a blindagem Olha aí Todos os veículos Que a gente atendeu Com esse Com esse problema A gente fez isso E o cliente Não reclamou mais Então acreditamos Que é uma solução Essa aqui Vamos já fazer o teste Como o flexível Vai chegar aqui Uns 20 ou 30 dias Vamos testar Por esse período Aí vamos O cliente vai entrar Em contato com a gente Obviamente Nós vamos saber Se solucionou o problema Então daqui 30 dias Vocês vão conferir O retorno da blindagem Que a gente vai fazer Nos flexíveis Aqui Voa lá Senhoras e senhores Apresentamos A blindagem canina Do protocolo águia Olha isso Passamos a mangueira Currugada Fita isolante E agora uma graxa Aqui vamos passar Nos três flexíveis Agora Porque esse cachorro Morde esse Seria nos outros dois Está tudo blindado Vamos manter assim Vamos monitorar E esperar que resolva O problema aqui Porque isso não é Primeiro que acontece Aconteceu com Railup 6w4 S10 Pageiro Corolla Vira e mexe Os cães atacam Essas partes Que a gente está passando Aqui Beleza Sensacional E depois passa graxa Ali também Aqui Nesse aterramento E aqui No sensor De óleo Que a gente arrumou Da primeira vez Beleza Então é isso Senhoras e senhores Fala nos comentários Se o cachorro Aviz com você Algum pet seu Já mordeu E sacou alguma coisa Na caminhonete Fala nos comentários Algumas situações Anositadas com animais Um dia a gente pegou Um carro aqui Se não me engano Era um Monza Carguera Não lembro Que carguera Tinha aquele trambulador Ali E tinha um largato Preso ali dentro E estava ruim de gata macho Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintal